Oi pessoal, tem sido gostoso gravar esses vídeos aqui no parque perto de casa. Tem várias plantas que já foram feitas florais, né? E encontrei hoje o bambu. Olha aí. E o bambu, da flor do bambu é feito, do broto do bambu é feito um floral, que é excelente para distração. Pessoas cabeça oca, pessoas distraídas, que se distraem. E não é a distração positiva, a entrega, né? É o deixa a vida me levar no negativo, quando você não tem um propósito firme e estabelecido. E se deixa enganar facilmente, se deixa levar. Também vai naquela fórmula junto com o Vitória, o falso hibisco. de Maria vai com as outras, né? O bambu, a planta, também protege. No Oriente é usado muito contra a radioatividade. Enfim, é um floral também que trabalha a flexibilidade. O bambu tem aquele ensinamento zen, né? Da gente ser flexível, sem quebrar, né? Bate o vento e ele dobra. E nas religiões afro, bambu é uma planta de ansã. Aqui encaminha as almas. Enfim, bambu é uma planta muito conhecida em diversas tradições, né? Uma planta bem usada no Oriente, símbolo do zen. Tem um conto zen muito interessante que o aluno pergunta para o mestre. Mestre, qual é o sentido da vida? E aí, o mestre zen falou, eu vou dar um ensinamento agora. No final da aula, você vem falar comigo. E ele, claro, ficou quietinho esperando. E aí, no final da aula, ele foi até o mestre e perguntou. O mestre, o senhor pode me responder, né? Ele falou, vem aqui comigo. E foi lá fora, no jardim, e mostrou um bambu enorme, cheio de brotinhos, né? Aí, ele falou assim, tá vendo este bambu aqui? Este é enorme. Tá vendo este daqui? Este é pequenininho. Salve o bambu. Salve o bambu. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Obrigado.